Você acha que vai dar pra pegar? Agora já era, fi Toma! Eita! Cara, o Capitão Sauru conseguiu reagir A uma morgida de T-Rex Ah, não, cara Agora encurralei ele Agora encurralei, filhão Não adianta fugir, não, parceiro Isso! Já garanti minha comida agora O T-Rex O T-Rex Foi extinto Há 65 milhões de anos Atrás, era uma criatura Muito aterrorizante e que todos Vocês tem vontade de conhecer E por isso o Battle of Titans acabou De lançar essa Monstruosidade Para vocês, olha isso, o tamanho Do T-Rex Ele é uma nova criatura que lançou Eu estou aqui jogando no Brasil Realismo, tá? E vamos tentar sobreviver Só que eu vou para um lugar onde tenha mais criaturas Porque eu já comi ali E não tem muitas criaturas nessa região Só tenho que tomar cuidado com outros tiranossauros Que estão andando em grupo por aqui Pois eles não vão deixar passar um tiranossauro andando nas redondezas dele Opa Mas o que é aquilo? Cara Tem um T-Rex aqui perto? O que ele está fazendo aqui? Oi Tudo bem, amigo? Tudo bem? Olha, ele deu amizade Boa Tem um novo amigo aqui Olha aí, ó Cara Espera aí Quem é? Ele está com um filhotinho E ele está ferido Oi, filhotinho Tudo bem? Cara Vamos, filhotinho Venha, venha O filhotinho está um pouco ferido Segue a gente A gente vai te proteger Ah, cara Ainda bem Agora eu já não estou Mais sozinho, mano Já encontrei um amigo aqui E ele tem um filhotinho, né? Temos Agora tem um problema O filhotinho Ele não vai poder ficar com a gente Quando ele chegar a fase adulta Porque Nós só podemos ficar Em apenas dois T-Rex Né? Porque não pode, cara É a regra Então Quando ele chegar a fase adulta O tiranossauro Cara O meu amigo Ele Ele me abandonou, cara Vem, filhotinho Vem, filhotinho Olha lá Ele encontrou Outro T-Rex E tem um filhote lá Vamos, filhotinho Vem pra cá Eu acho, cara Que Ele só estava de passagem E quis fazer amizade Pra eu não atacá-lo Né? A gente não brigar Mas Tudo bem Pelo menos ele Ele não me atacou também Então Eu vou cair fora daqui Será que ele tem carcaça? Só que eles estão em dois Então Não é bom Eu enfrentar Um T-Rex Vamos cair fora, né? Tô com um filhotinho pequeno aqui Cara, mas Filhotinho Você não tava com ele não, mano? Ai, olha lá Os dois T-Rex lá Filhotinho Ele te abandonou também, cara? Ou será que Abandonou? Eita, velho Ele já tava Foi abandonado Eu pensei que Ele tava com aquele tiranossauro Não sei, cara Eu só sei muito estranho Não, nada a ver, irmão Ele já tava indo direto Pra aquele tiranossauro Ele tinha saído pra caçar E apenas não quis Tretar com a gente, né? Mas tudo bem, filhote Vamos lá Vou cuidar de você É o que tem pra hoje Eu não me aliei O filhote adulto, né? Vamos aliei o filhote Beber, beber Fica quieto, Lazarento Rapaz, o filhote Tá fazendo barulho, mano Toma cuidado não Filho, tu é pequeno ainda Ai, ai É, filhotinho A coisa tá feia, cara Não tô encontrando mais nada Pra comer Ainda bem que eu não tô com fome ainda, né? Mas tem Olha Tinha uma carcaça aqui, filhote Ó Hum A coisa tá ficando feia, galera Temos que Encontrar alguma coisinha Pro meu filhote comer logo Porque Como ele tá em fase de crescimento, né? Eu tenho que caçar alguma Alguma coisa Se eu achar alguma toquinha daquela Que tem Comida dentro Seria ótimo Filhote Fica aqui essa toca aí Que eu vou tentar pegar A criatura que sai Deixa eu ver Vou ficar bem de frente aqui Pra tentar pegar, ó É uma Não tá conseguindo não, filhote Opa, opa Se esconde, filhote Se esconde, se esconde Tem alguma criatura aqui perto, cara Eu acho que Tá parecendo que é um outro T-Rex Vem me seguindo aqui Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma Oxe, o que tá acontecendo aqui? Eles estão Atacando O Cerato? Eita, agora cercou ele Ih Venha Venha Cuidado, filhote Cuidado Opa Vem aqui Olha O bicho fugiu Vem cá, rapaz Peraí Cadê meu filhote? Filhote? Filhote Cara O filhote morreu Mano Acho que eu dei uma bocada Do meu filhote Ah Não Mano Eu ataquei meu filhote Sem querer Cara Não acredito nisso Ah, velho E o pior Que eu não posso atacar Aquele Cerato Sóro por vingança A gente não pode atacar Por vingança, cara Eu vou ter que Deixa esse bicho aí, velho Nem vou me intrometer com ele mais Vou embora Vou embora A gente não pode Atacar por vingança É uma das regras Então Eu vou cair fora Mas o vacilo Foi meu mesmo, mano Olha pra isso, velho Filhotinho, cara Vou carregar ele daqui também Vou levar ele pra outro lugar Ixi Ele virou só uma pedra de carne Ah O filhote não era meu mesmo Vou Vou ter que devorá-lo, né, mano Mas Que vacilo, mano Opa Tem alguém aqui Que não tava muito contente Com a minha presença, não, hein Tinha um rex aqui Cadê ele? Eu, hein Sai fora, filhão Se tá por aí escondido Eu só tô passando Ah, nossa, eu tô procurando outro caminho Mas Eu fiquei triste, né, velho Eu acabei Matando um filhotinho Sem querer, cara Ele passou e eu ataquei Ou foi o outro que atacou também Não sei O ataque dos dois Olha lá Eu acho que o rex foi pra aquela direção Se tiver como Eu vou subir aqui Pra evitar confronto Até o momento Opa Eu tô vendo um grande tumulto Aqui na frente, mano Eu vou tentar passar Mas Ó Tem espinossal Vixe Vixe Tem megalana Tiranossauro Denonico Tem Tiranossauro ali Brigando com um casal de espinossauro Calma aí, filhão Só tô passando Só tô passando Pode ficar Nossa, mano Olha o tanto de t-rex Que tem aqui Que isso Dona amizade, filhão Calma, ó Só na amizade Pera lá Só tô passando Tô fazendo Misericórdia Olha o tanto de t-rex Que tem aqui, cara E só pode ficar Dois pro grupo Tem dois espinossauros Ali também Meu Deus do céu Velho Calma aí, filhão Tô só passando, hein Eu tenho dois, cara Não vou dar vacilo aqui, não Dois t-rex Calma Calma aí, filhão Tô só passando Ele tá me mirando demais, mano Eu não vou enfrentar Porque tem dois Senão eu enfrentava ele também Tô nem, não Olha pra ele Opa Tô de olho, filhão Tu precisa contar o medo de você? É só porque eu sou mais bonito, né? Vai Só porque tua firma Vai querer trocar por mim Que foi, filhão? Oxi Oxi Que foi, filho? Vem Olha lá Eita, pegou O bicho veio Que tá me atacando Eu ia dar uma bocada nele, filho O outro t-rex Tá enraivado com ele ali, ó Vou cair fora daqui logo, mano Eu, hein Isso aqui tá muito Tá muito complexo Eu preciso encontrar Uma firma pra mim também Porque T-rex sozinho, filho Não tem respeito, não O t-rex só tem respeito aqui Quando tá em grupo Tem dois Porque senão O bicho pega Mas, né Todo mundo vai tá com um grupinho Bonitinho Fazer o quê, né? Cara, eu tava ouvindo um barulho Por aqui Perto Olha ali Tem um t-rex aqui, mano Oi Tudo bem, t-rex? Opa Deu amizade Tudo bem É uma fêmea Beleza, t-rex? Olha, cara Encontrou uma caverninha Bonitinha aqui Tranquilo? Ó, cuidado Pra você não se machucar Aí deu amizade Fica quieto, fica quieto É melhor você falar Desculpa, tá mandando você ficar quieto Mas É melhor você parar de gritar, mano Porque senão A situação vai ficar feia pra você aí, hein É melhor até sair de pé do lago aqui Porque vai que vem espinossauro Abocanhar a gente aqui Apesar que agora Ó, ela tá me Ela tá me seguindo Boa, garoto Isso sim Agora sou Agora tem o meu próprio grupo de t-rex Meu próprio bando Ah, maravilha Ó, aqui é um ótimo local Pra gente poder ficar Ó, tá no alto Tem água próximo Só que a gente precisa De uma carcaça É bom a gente procurar Caçar alguma criatura por aqui Já que estamos em grupo agora Podemos É... Enfrentar até algumas outras criaturas E tudo, né? Só não podemos nos alinhar A mais outros t-rex Ok? Então, família Vocês gostaram desse vídeo? Quer que a série Do T-Ranossauro Blue Aqui no Patch of Brazil Continue? Se sim Deixem nos comentários Eu quero saber a sua opinião O que você tá achando Dessa série, ok? Se inscreva Deixa o like Não se esqueça de se inscrever Pro canal Continuar crescendo Valeu e Ui!